Música Fala galera do Jiu Jitsu, aqui é o Professor Selvagem, dando continuidade ao nosso trabalho. A posição da semana hoje vai ser uma passagem de guarda, começando com as duas mãos por baixo da perna. Terminando aí na posição final do leg drag. Espero que vocês gostem, curtam o nosso canal do Youtube. Bom galera, nessa passagem aqui, vou dominar por baixo das pernas, faço a pegada na faixa, abri o leque. Observa aqui que o meu cotovelo vem apoiado no chão, cotovelo vivo aqui. Recolho a minha mão em conchinha, trago a perna dele fazendo dança para a minha canela. Agora eu desço, buscando a perna de trás e já subo no abdominal. Finalizando aqui no leg drag, ou dando continuidade na posição, completa a passagem de guarda, estabilizo nos 100kg. Galera, espero que vocês tenham gostado da posição da semana. Não esqueçam de dar um like lá no nosso canal do Youtube e curtir as próximas posições. Grande abraço, até a próxima!